E a entrada do Rick Bonadio na história da banda? O Rick, o Rick foi... Foram duas pessoas extremamente importantes nesse momento do Tchalli Brown. Foi o Rick Bonadio e o Tadeu Patola. Porque quem levou pro Rick foi o Tadeu. E o Tadeu foi o primeiro realmente a acreditar 100% assim na banda. E o Tadeu trouxe pra São Paulo, trouxe pro Rick, mostrou pro Rick e falou ó, a gente tem isso daqui e os caras vão ser grandes. Os caras vão ser grandes e o Rick comprou a ideia, gostou. E na época ele tinha um contrato muito grande com a EMI. Exato. Ele virou presidente da EMI. E aí ele foi falar também com o Maynard, que também era o presidente da época, e falou ó, a gente tem essa banda aqui. E ah, legal, vamos lançar um EP, né? Na época era EP, com quatro faixas. Não, meu, isso daqui é banda de disco inteiro. Se for pra lançar EP, nem lança. Se for pra lançar EP, nem lança. Porque, assim, é muita coisa. Ele contou que na época tava meio essa jogada de começar a fazer EP, e que ele acreditava demais na banda. E aí ele contou pra gente que ele pensou assim, cara, se eu deixo fazerem o EP e a história de EP não dá certo, vão jogar a culpa na banda e eu perco de lançar a banda como algo que eu realmente acredito. Então ele, tipo, trucou ali de falar, ó, ou vai ser isso ou vai ser nada. E os caras falaram, tá bom. E foi um tiro no escuro, mas que deu certo. Na verdade foi um tiro muito no claro, porque o Rick, ele é outra pessoa que, assim, ele tem uma... Ele não tem uma lâmpada, ele tem umas quatro lâmpadas, assim, na cabeça dele, que ilumina tudo que tá ao redor dele. O Rick é, assim, é uma pessoa que não é iluminada. Ele ilumina tudo que tá ao redor dele. Midas, né? Midas. Midas. Propaganda pro Rick. Oi, Rick. Tudo bom, Rick? Merece, ele merece. Merece mesmo. Demais, adoro ele. Ele veio aqui, ele veio... Eu sei, eu vi. Estudei, 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 pô. Estudei o Vênus, é? Ele é querido demais, meu Deus do céu. E aí, foi praticamente a melhor aposta que o Rick tinha, porque do disco que eles lançaram, praticamente o disco inteiro era de hit. E durou, na época, assim, era muito comum um bando anunçar um disco por ano. Esse disco durou quase três anos. Foi. De hit. Após de hit, após de hit, após de hit, após de hit. Deu pra fazer muito show com esse disco, né? Fez, fez. E aí, quando foram fazer realmente o segundo álbum, falaram, tá, tem aquela maldição. O primeiro álbum da banda é muito bom, né? O segundo, vamos ver se os caras têm música mesmo. E aí, quando veio o segundo, com 20 e poucas faixas, os caras quebrando tudo e trazendo uma outra pegada, não só de ska, trazendo um pouco de hip-hop, dessa pegada mais chorão, essa pegada mais funkeada do champignon, umas coisas mais gruvadas no marcão. Então, cara, estourou. Estourou também. É foda. Não tem... Tem um disco do Charlie Brown que você vira e fala. Esse daqui não é bom. Todos são muito bons. Você pode não gostar tanto de um, mas... Pelo estilo. Pelo estilo, pelas faixas. Mas, musicalmente falando... Não tem como criticar. É só evolução, 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 evolução. E os caras eram foda.